O que é isso, gente? Quer dirigir, Ney? Olha, Luiz Miguel. Quem é ele? Tá feliz que vai de voo? Eu! Tá um gritão. Vem cá, vem cá, Luciano. E pra onde que a gente está indo? Zoológico, eu não sei o nome de Zoológico. Zoológico o que? Municipal ou não? Zoológico, proibido o uso no trânsito especial, bermuda, boné, camisa e chinelo. Vou lá chamar o pessoal. Oi, Natinha. Oi, Júlio Gabrieli. O pessoal já tá vindo? Estou indo lá chamar o pessoal. Que estão demorando. Oi, Luiz. Dá oi pro meu vlog. Oi, Maria. Agora eu estou indo pra VAM. O pessoal já tá vindo, tá arrumando ainda. Mas eu vou lá pra VAM. Não sei quem já está lá. Eu vou lá ver. Não sei quem já está lá. O que é isso? 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 O que é isso?